Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Uma chuva de granizo foi registrada na tarde de segunda-feira, 1º de maio, em Nova Friburgo, e causou prejuízos para trabalhadores na zona rural. A chuva foi registrada no distrito de Salinas e nos bairros Cônego e Cascatinha. O registro de chuva foi de 10 milímetros, segundo a estação do IMET em Salinas, área rural do município. O produtor rural Guilherme Darcy disse que a chuva durou cerca de uma hora e que as produções de tomate, couve-flor e brócolis dele foram extremamente afetadas, sendo necessário recomeçar do zero. Além de perder o lucro da produção, Guilherme diz que terá que investir para recomeçar. O produtor destaca que o trabalho pode levar cerca de dois a três meses, tempo médio para que a plantação cresça novamente. O fenômeno de segunda na cidade foi caracterizado pelo meteorologista Anderson Luiz, professor da UFRJ, como de escala local, ou seja, de pequena escala. O especialista disse que devido a uma umidade específica na atmosfera, as nuvens de chuva cresceram e, como a superfície não estava tão quente, o granizo teve menos tempo para derreter até o solo. Por isso, a grande quantidade de gelo registrada. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br. Música